Que céus e terra passaram, mas com teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome Bom dia meninas, bom dia Vai adorando ao Senhor nessa manhã, amém Jesus Bom dia Fabiola, bom dia Márcia Fernanda, amém Jesus Senhor nós adoramos o teu nome aqui nessa live Senhor Que o seu nome seja adorado pelos quatro cantos do mundo Senhor Traz pessoas aqui Senhor de todas as regiões Pra vir e adorar ao teu nome Senhor Amém Jesus, amém Senhor Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos teus pés O som da tua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passaram, mas com teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome Meninas, deixa essa música E ministrando ao seu coração Nós temos um Deus poderoso Nós temos um Deus que muda a história Amém Jesus Todos se confessarão Louvado seja o teu nome Teu santo nome Nós temos um Deus que muda a nossa história Ele muda a realidade da nossa casa Ele muda a realidade das doenças Ele faz milagres Amém Jesus Amém Senhor Amém Jesus Louvado seja o teu nome Teu santo nome Deixa o Senhor te abraçar nessa manhã Sente o abraço dele nessa manhã Pra você que está cansada Sobrecarregada Sente o abraço de Jesus nessa manhã Através dessa música Coloca o seu coração alinhado ao coração do Senhor Coloca a sua mente alinhada à mente do Senhor Pense os pensamentos que Deus tem a respeito de você A respeito da sua família Amém Jesus Pai nós precisamos de ti Senhor Nós precisamos de ti Jesus Nós precisamos de ti nessa manhã Jesus Vem com teu poder e a tua graça Senhor Sobre essa live Jesus Instruindo o coração dessas mulheres ó Pai Tirando todos os ídolos Senhor Do coração dessas mulheres Do meu coração Jesus Pai que o Senhor seja o único Senhor Que o Senhor seja o centro de todas as coisas ó Deus Em nome de Jesus Vamos ouvir essa oração Nós somos pó Amém Jesus Amém Senhor Amém Senhor Amém Jesus Amém Jesus Amém Meninas que hoje nós possamos sentir o sorriso que vem do trono de Deus É isso que ele falou aqui Que nós venhamos arrancar sorrisos do Senhor com a nossa vida E eu quero começar essa live aqui Compartilhando com vocês algumas coisas importantes Nós vamos falar hoje sobre os ídolos do coração Muitas vezes nós colocamos os nossos filhos nesse altar de adoração Nós preferimos a morte do que ver tantas coisas acontecendo com os nossos filhos E aí nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração do Senhor A nossa mente e a mente do Senhor Então deixa eu só falar algumas coisas aqui pra vocês Meu livro graças a Deus já tá quase acabando de novo Eu já pedi uma nova remessa Deus foi tão lindo que foi tudo muito rápido Eu não tô conseguindo responder todo mundo no WhatsApp Com a agilidade que eu gostaria Então eu peço um pouquinho de paciência pra vocês Porque quando vocês clicam lá no WhatsApp pedindo o livro É comigo que vocês estão falando Eu almoço, eu janto, eu cuido de menino, eu faço tarefa, eu dirijo Então eu quero pedir um pouquinho da paciência de vocês Se eu não responder imediatamente Não é um robô que está por trás É uma pessoa, tá bom? Então o primeiro ponto é esse daí Como Deus é lindo Como Deus tem me levado a lugares que eu nunca imaginei Semana que vem eu estarei lá na Assembleia Legislativa Num evento pra mulheres de 248 municípios goianos Ou 246, agora me falhou a memória aqui De quantos municípios a gente tem Mas enfim Nós vamos ter um evento ali Se não me engano na próxima terça E eu quero pedir pra vocês Pra vocês irem lá, tá? Nós vamos falar sobre o papel da mulher na sociedade Tudo dentro de uma perspectiva bíblica E agora também, meninas Eu quero pedir oração pra vocês Ontem minha mãe esteve no médico Em Brasília E ela vai precisar fazer uma cirurgia Pra quem tá me acompanhando agora Pra quem tem pouco tempo que me acompanha Quero que vocês saibam, né? Que a minha mãe, ela Tá fazendo um tratamento contra o câncer E os tumores estão apertando ali A bexiga dela, o rim dela E ela não está conseguindo urinar direito Então ela tá bastante inchada E ao que tudo indica Ela vai ter que fazer uma cirurgia Então eu quero pedir oração pra vocês Nesse momento, né? Onde a gente fica muito É... Abalado emocionalmente Porque nós sabemos da gravidade Mas nós sabemos também Que nós temos um Deus Maravilhoso Mas eu careço da oração de vocês Viu, meninas? E a minha mãe também Então, meninas Eu quero Começar Aqui É... Tô estranhando aqui Tem pouca gente ainda na live Quero pedir pra vocês Mandarem pra outras mulheres Essa live Porque hoje nós vamos Falar sobre os ídolos do coração E, meninas É muito importante Falar sobre isso Sabe? É interessante O Espírito Santo Tava ministrando aqui O meu coração Muitas vezes a gente procura Colocar Em ordem As coisas externas Da nossa casa E aí você vê As nossas duas últimas lives Foram falando Sobre maldição Sobre retirar objetos Sobre filmes Desenhos, né? E então A gente fica muito mais Atenta a um assunto desse A coisas externas Que nós precisamos fazer E não ficamos atentas Às coisas internas Que Deus quer fazer Talvez o título da live Não tenha Trazido tantas mães Quanto as outras Então, meninas Eu quero pedir Pra vocês Irem mandando Essa setinha aí Esse aviãozinho aí Pra outras mulheres Porque esse assunto Talvez seja Mais importante ainda Do que aquele Da maldição Sobre os objetos Então Eu quero ler Com vocês Aqui Algumas palavras Deixa eu só Introduzir aqui O que a gente quer Nós estamos já Há mais de meses Acho que tem mais de meses Que nós estamos aqui Com esse tema Volte a orar Mãe, volte a orar O senhor O senhor me incomodou Com esse tema E até agora Ele não mandou Eu sair desse tema Obrigada, Cidinha Obrigada, meninas Que compraram o livro Obrigada pelo carinho De vocês, tá? Então, o assunto Hoje é Será que existem Ídolos No seu coração Por que que esse assunto É tão importante, meninas? Porque Assim, nessa venda Dos meus livros Eu tenho conversado Com tantas mães Quando vocês entram Lá no link Vocês falam comigo Mesmo no WhatsApp E às vezes Eu converso com algumas mães Que estão assim Numa situação Muito desesperadora Ontem mesmo Teve uma mãe Que estava comprando o livro Ela estava dentro do hospital Com a filha dela internada Porque a filha dela Havia cortado os pulsos E teve que dar ponto Então, meninas Eu quero trazer Esse tema aqui De forma que você entenda Que você não precisa Estar desesperada Você não precisa Estar amedrontada Com medo De perder os seus filhos Você precisa Colocar o seu foco No Senhor Você precisa Colocar o seu foco No Senhor Que linda A Sandra está falando aqui Comprou e chegou Aqui na Itália Que benção, Sandra Então, meninas Presta atenção Você hoje Vai dizer Para esse espírito De medo Medo de perder Seu filho Medo Medo O que eu vejo As mães Eu vejo mães Amedrontadas Eu vejo mulheres Amedrontadas E hoje Nós vamos dizer Para esse espírito De medo Que nós temos Um Deus Poderoso Que nós temos Um Deus Majestoso Que nós temos Um Deus Que muda Qualquer vida Que nós temos Um Deus Que derrama Amor Que despedaça Portas de bronze Que faz Novas Todas as coisas Então, meninas Quando vocês Se encontrarem Com medo De algo Comece a repreender Esse espírito Comece a repreender Esse espírito Sobre a vida Dos filhos De vocês Para que vocês Não venham Deixar Que esse medo Consuma A alma De vocês Então Muitas vezes As pessoas Ficam aqui Me perguntando Como eu disse Coisas externas Então, por exemplo Flávia É pecado Orar em pé Eu tenho que me ajoelhar Para orar Deixa eu te falar Deus está muito mais Preocupado com a postura Do seu coração Do que com a sua postura Para orar Você pode orar chorando Debaixo do banho Você pode orar Dentro de um quarto Ajoelhada Você pode orar Dentro do carro Falando com Jesus Você pode orar O tempo inteiro Andar em espírito É andar Com o Espírito Santo O tempo inteiro É andar pensando Naquilo que o Espírito Gostaria que você fizesse Como ele gostaria Que você Ouvisse Que você Falasse Como você Se comportasse Então Ele quer A postura Do seu coração Por isso Que nós vamos Falar hoje Sobre Ídolos do coração Porque nós Precisamos Levantar Mãos santas Ao Senhor Para termos Autoridade No mundo espiritual Vocês estão Entendendo Meninas Então hoje Nós vamos Falar Mais uma etapa Desse processo De santificação Aí a Fernanda Tá falando aqui Estou completamente Estagnada Paralisada Sei o que Preciso fazer Mas não faço Não saio do lugar Não consigo Sacrificar em oração É algo muito estranho E sei que preciso Sair disso Minha irmã Vou responder Pra você Porque talvez Tenha outras Irmãs assim Pensando dessa forma Quando você Pensa dessa forma Que você está Completamente Estagnada Fica difícil Você realmente Sair do lugar Porque Nós precisamos De atitude Pra sair do lugar Nós precisamos Romper Com essa frieza Espiritual Pra que as coisas Comecem a acontecer Porque você Não acredita No poder Da sua oração Certamente Você é uma pessoa Que não acredita No poder Da oração Então assim Não é no poder Da sua oração Não é no poder Da oração Da Flávia É no poder Do Senhor E você precisa Se santificar Para que As suas orações Comecem Afluir Dentro da sua Casa Afluir Dentro do seu Lar Não pra que A sua oração Mude o coração De Jesus Mas pra que Jesus te tire Dessa estagnação Que você está Falando aqui Então meninas Ó Tem uma falando Aqui ó Que eu tenho TDAH E fico triste Porque desfoco Muito rápido Nas orações Deixa eu te falar Todo mundo Desfoca Todo mundo Desfoca Lá no meu livro Hoje eu não Peguei meu livro Pra mostrar pra vocês Aqui meninas Mas lá no meu livro Eu ensino a fazer Um quarto de guerra Eu ensino você A fazer um caderno De oração Pra você não sair Do foco Das orações Porque a nossa mente Ela começa a divagar Né A nossa mente Ela é muito rápida Às vezes você está lendo algo Mas você já está pensando Em outra coisa Você leu, leu, leu Mas você já está pensando Em outra coisa E aí você vai falar Assim pro Senhor Senhor Leva cativo Todo pensamento Que não é teu agora Agora é o meu momento De orar Mesmo que eu tenha TDAH Senhor O Senhor é o Deus Que cura O Senhor é o Deus Que sara O Senhor é o Deus Que purifica Que santifica Me ajuda Me ajuda Minha amiga Você que quer comprar Pelo cartão É só você entrar No WhatsApp E me pedir O link do cartão Tá bom? Daí eu vou te passar Então meninas O que nós precisamos entender? Nós precisamos Entrar em santificação Pra levantar mãos santas Ao Senhor Mas enquanto essas mãos Não são santas Enquanto esse processo De santificação Está sendo feito O Espírito Santo Está te ajudando Então você não precisa Esperar ser santa Pra ir lá orar Você precisa orar E pedir a sua santificação É exatamente O contrário E a Sandra Está falando aqui Chame que ele vem A Liz Minha aluna Está aqui também Ela é outra Que pode dizer isso Que ela saiu Daquela frieza espiritual Então meninas Vamos começar Aqui o nosso tema Será que nós temos Ídolos No coração? Será que nós Temos ídolos No nosso coração? Quando nós falamos De ídolos Nós estamos sempre Pensando Naqueles ídolos De madeira Ou pensando em Buda Pensando naquelas Religiões que são idólatras Naquelas religiões Onde vai lá Coloca comida Coloca bebida Pro santo Ou pra imagem Pra qualquer imagem Mas daí nós temos Que entender A fundo O que é a idolatria Na Bíblia E eu quero te trazer Aqui a primeira característica Pra você saber Se você está sendo Idólatra Tá? Presta atenção Nisso daqui Andresa Bem Bem-vinda aqui Presta atenção Meninas Primeira característica Você não está Plenamente satisfeita Em Deus Primeira característica De quem Está tendo Outros ídolos Você não está Satisfeita Em Deus Você não está Plenamente satisfeita Em Deus Você está sempre Faltando alguma coisa Na sua vida Pra que você seja feliz Então a idolatria Meninas Ela está ligada Ao amor Como é o meu amor Por Deus Como é o meu amor Pelos outros E como é o meu amor Pelo mundo Então é isso Que você tem que estar Focada O quanto nós Depositamos A nossa confiança Em algo Em alguém Aquilo se torna A idolatria Então qualquer coisa Que tome o lugar Verdadeiro De Deus Que tome o primeiro Lugar na nossa vida Então nós estamos Vivendo na idolatria Tá certo? Então a primeira Característica A Renata Colocou aqui Você não está Satisfeita em Deus Isso que nós Estamos falando Hoje É pra que nós Possamos avançar Nesse processo De santificação É igual Fazer uma varredura Pra você achar O pecado E mandar ele embora Vocês estão entendendo Meninas? Porque tá vendo Como que o pecado Da idolatria Às vezes a gente Não percebe ele Às vezes a gente Percebe as coisas Dentro da nossa casa Um desenho A gente percebe Um livro maligno A gente percebe Uma camiseta maligna Dos nossos filhos Mas a gente Não consegue perceber Aquilo que é maligno Dentro do nosso coração Porque só aquele Que pode sondar Traz ao nosso coração Essa realidade Então meninas Nós precisamos Estar atentos Sobre quais são Os ídolos Que estão Avançando Na nossa vida Sem que percebamos Então olha só Não é sobre Ser perfeita Não é sobre Ter uma família Perfeita Não é nada disso É sobre Pedir ao Senhor Que ele te refaça Todos os dias A ponto de você Se tornar Mais parecida Com ele E como que eu me torno Mais parecida Com o Senhor Mandando os meus Pecadinhos embora Mandando os meus Pecadões E os meus Pecadinhos Embora Lutando Contra o pecado O Senhor Já lutou Contra os nossos Pecados Na cruz Mas nós Precisamos Muitas vezes Lutar Contra os nossos Pensamentos Que também Que também São pecaminosos Então Dentro dessa Busca aí Por saber Quem são os Ídolos do nosso Coração Nós precisamos Entender Que muitas Vezes Nós também Criamos um Deus mágico Para nós Às vezes O ídolo Que nós criamos No nosso coração Meninas Presta atenção Nisso É o próprio Deus Só que um Deus que não Existe Um Deus Que a gente Quer que faça Todas as nossas Vontades Um Deus Que não Vai Permitir Que nada De mal Nos aconteça Na verdade O Senhor Ele permite Também Coisas ruins Para que nós Sejamos Aperfeiçoados Eu sei Que muitas Vezes Na imaturidade Cristã A gente Pensa Que Deus Só permite Coisas boas Não Ele permite Também Coisas ruins Sobre a nossa Vida Para que nós Alcancemos Maior Autoridade Maior Santificação Na nossa Vida Então Nós não Queremos Um Deus Mágico Hoje eu quero Que você Rejeite Um Deus Mágico Na sua Vida Porque Deus Ele não é um Deus de mágica Ele é um Deus de processos Ele é um Deus de restauração Ele quer restaurar A sua casa Ele quer restaurar A identidade Do seu filho Da sua filha Ele quer restaurar Você Mas existe um Processo Para isso Do qual você Precisa se abrir Para Para esse processo Né Para esse processo A Day Está falando aqui Me refaz Ela ouve essa música Todos os dias Amém E quanto mais a gente Canta E mais a gente Pensa E a gente pede Mais o Senhor Vem Né Mais o Senhor Vem E aí Meninas Eu quero trazer Para vocês Também Essa outra Característica Aqui Do que Existe ídolo Dentro do seu coração É tudo Que eu busco Para a minha Felicidade Para a minha Segurança Para a minha Justificação Própria Daí eu fiquei Pensando O que é Justificação Própria É você Querer se tornar Aceitável Para as pessoas Daí eu quero Contar para vocês Aqui a história De Raquel Porque Raquel Gente Ela nunca Estava satisfeita Raquel É aquela Que falou Assim Deus Me dá um Filho Senão Eu morro Lembra Dessa história Na Bíblia Que está lá Em Gênesis Raquel Fala assim Para o Senhor Senhor Se não Me der um Filho Morrerei Muitas Vez Meninas Nós estamos Preferindo A morte Sabe O Senhor Estava ministrando Aqui ao meu Coração Pela manhã Que muitas Vez Muitas mães Falam assim Eu prefiro A morte Do que ver O meu filho Assim Ou seja Você não Está encontrando Vida plena Em Deus Você não Está encontrando Vida plena Satisfeita Em Deus Você está Olhando para As circunstâncias E aquilo ali Te dói Te dói tanto Te dói tanto Que aquilo ali Está virando Seu ídolo Porque sem Aquilo Você não Consegue ser Feliz Então meninas É muito Difícil É É muito Difícil Derrubar Os ídolos Do nosso Coração Ser feliz Sem os ídolos Do nosso Coração Isso só É possível Quando nós Encontramos Satisfação Em Deus Vocês estão Me entendendo Manda coraçãozinho Aí para mim Quem está Entendendo Aqui essa live Gente Se você está Esperando Seu filho Ou seu casamento Ou relacionamento Com alguém Ou ter Bastante dinheiro Ou ter Um futuro Profissional Maravilhoso Para você Ser feliz Para você Encontrar Satisfação Na sua vida Isso é um Ídolo Para você E todo Ídolo Meninas Vai dar Em morte Vai dar Em morte Deixa eu ler Para vocês Aqui um pouquinho Da história De Raquel Deixa eu só Compartilhar Aqui com vocês Eu estou fazendo Esse estudo Viu meninas Sobre os ídolos Do coração Em breve Eu quero soltar Para vocês Esse estudo Aí Tá bom Eu estou assim Agora organizando A minha vida Fazer um site Colocar ali As minhas aulas Colocar tudo Direitinho Para vocês Acharem tudo Né Agora aqui Tem alguém Repete por favor A segunda característica Eita A segunda característica É você querer morrer Né Você querer encontrar Alegria naquilo Que não é o Senhor Tudo que você busca Felicidade Segurança E se tornar Aceitável É um ídolo Para você Então deixa Eu ler aqui Para vocês Gênesis 30 Tá Fala assim Quando Raquel Viu que não Dava filhos A Jacó E foi tão interessante Que ontem Eu li sobre Raquel Hoje na hora Que eu abri O Instagram Eu estava vendo Lá na Carla Martins Minha amiga Da Academia De Mulheres Ela falando Sobre Raquel E eu falei Gente Quando Deus Quer falar Ele usa Várias coisas Né Daí ela Fala assim Quando Raquel Viu que não Dava filhos A Jacó Teve inveja Da sua irmã Por isso Disse a Jacó Dê-me filhos Ou morrerei Jacó Ficou irritado E diz Por acaso Estou no lugar De Deus Que a impediu De ter filhos Então ela respondeu Aqui está Bila Minha serva Daí ela Ela fala Para Jacó Se deitar Com a serva Dela Porque naquela época A mulher Né Poderia Colocar uma escrava Para se deitar Com o marido A mulher Que era infértil E esse filho Seria dela Não da escrava Então Ela faz isso Ela coloca Várias escravas Para se deitar Com o Jacó Para ele Para ela ter um filho Né E daí Depois Meninas A gente vê Aqui Tem uma parte Que eu fiquei Ah Eu fiquei impressionada Com isso daqui Gente Olha isso Lia exclamou Como sou feliz As mulheres Dirão que eu sou feliz Por isso Lhe deu o nome De acera Aqui já está falando De Lia Porque era Raquel E Lia Né Então existia ali Uma concorrência Entre elas Com o número De filhos Com o fato De conseguir ser mãe Ou não E o que que acontece Lia Tinha muitos filhos Né Ela engravidou Mas quem Jacó amava Era Raquel Mas Raquel Não podia ter filhos Então de certa forma Raquel era invejosa Porque aquele que tem Ítulos no coração Ele vai estar sempre Se comparando A outra pessoa Vai sempre Querer ter O que a outra Pessoa tem Vai olhar pra vida Do outro E vai falar assim Por que que com ela Tá dando certo E comigo não tá dando certo Por que que o processo Com ela tá mais fácil E o meu não está mais fácil Isso gente É falta de paternidade De Deus Então Não é errado Presta atenção Não é errado Você querer a cura Do seu filho Não é errado Você querer a cura Do seu casamento Não é errado Você querer Uma família saudável Aos pés do Senhor É errado Você fazer disso A sua primeira necessidade É só com essa necessidade Que você vai conseguir Ser feliz Cês tão entendendo Então Quando Quando o Raquel Fala assim Senhor Dai-me filho Senão eu morrerei Muitas de nós Meninas Estamos agindo Dessa forma Que Senhor Me dá isso Tá doendo tanto Senão eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô ficando doente Quantas mães Eu escuto Né Com esse Com esse discurso Eu vou morrer Eu estou morrendo Então meninas O seu ídolo Pode ser um casamento curado O seu ídolo Pode ser uma família curada O seu ídolo Pode ser um filho curado Jesus tem prazer Em curar a sua família Mas isso não pode ser O motivo De você buscar a Deus O único motivo Você precisa pedir a Deus Para você amá-lo Acima de todas as coisas De modo que você queira A presença dele A Cristina Já entendeu tudo aqui Ela colocou A primeira necessidade É a presença Exatamente E eu me lembro Sabe meninas Que teve uma época E Deus permite Os ídolos Na nossa vida Deus permite Que os ídolos Se manifestem Na nossa vida Que a gente alcance Aquilo que a gente queria Por meio dos nossos ídolos Só que aquilo ali Quando a gente olha Para aquele ídolo A gente vai ver Que ele deu em morte Presta atenção aqui Ó Ídolos são amores Pensamentos Desejos Pode anotar aí Tá meninas Os ídolos São amores Pensamentos Desejos Anseios Expectativas Que adoramos No lugar de Deus Porque queremos Tanto, tanto Que isso se torna O lugar Do Deus verdadeiro Isso toma O lugar Do Deus verdadeiro Vocês estão entendendo Meninas Luciana Não tem problema Você pedir A restauração Da sua família Amém Você vai continuar Pedindo Eu só quero dizer Para você Que você Vai deixar Você vai conseguir Sentir A necessidade Da presença De Deus Você vai começar A amar A presença De Deus Isso também É um processo Você vai começar A dizer Senhor Eu ainda não amo A tua presença Mas eu quero amar A tua presença Seja honesta Com Jesus Seja honesta E aí Quando eu estava Contando para vocês Sobre a questão Da gente Conseguir o nosso ídolo Eu por exemplo Tinha uma necessidade De reconhecimento Então eu persegui Esse ídolo meu Até que ele Tomasse o lugar Né? Que ele fosse O mais importante Na minha vida E o que que acontece? Daí esse reconhecimento Não vale de nada Daí eu me lembro Também de uma vez Que quando nós Estávamos em crise Aqui né? Em casa Nossa família Estava totalmente destruída O meu marido Comentou assim comigo Amor Eu olhei para a garagem Eu olhei para a nossa casa E eu vi tantas coisas Que o dinheiro podia comprar Mas naquele momento ali O dinheiro não podia Refazer a nossa família E eu pedi para Deus Refazer a nossa família E ele refez Então meninas Deus Às vezes ele permite Que você faça Vá bem longe Às vezes ele permite Vai bem longe Minha filha É isso que você deseja É isso que está no seu coração Pois na hora que você Obter tudo Você vai ver Que não valeu de nada Então meninas Presta atenção nisso Não é pecado ter carro Não é pecado ter casa Não é pecado ter filhos Querer filhos Não é pecado Pedir a cura do seu filho Não é pecado viajar Não é pecado O errado É isso Vir Antes de Deus Se eu amo a Deus Eu tenho prazer Em edificar o reino dele Dentro da minha casa E aí A missão se torna Mais fácil Porque quando o seu filho Não quiser ouvir Sobre Deus Você vai para os pés Do Senhor Quando o seu marido Não estiver nem aí Para ouvir O que você está falando Ou não Aquilo ali Não vai te ferir Como antes Porque agora Você busca o Senhor Pela presença dele Então meninas Outra coisa que Deus Trouxe aqui Nessa manhã Para mim Eu gosto muito De trazer para vocês Aquela palavra fresquinha E aí o Senhor Estava me falando Assim Muitas mulheres Querem ser consideradas Boas mães Mas esse desejo De ser considerada Uma boa mãe Não pode ser maior Que o desejo De ser parecida Com Jesus Presta atenção Disso que Deus Me falou Nessa manhã Que eu fiquei Impressionada Porque eu Como eu falo Aqui para mães Como eu estou Sempre trazendo Alertas para as mães Eu me cobro muito Eu me cobro muito Em ser uma boa mãe Eu me cobro muito Que as minhas filhas Tenham o comportamento Que eu quero Que elas tenham Mas o que o Senhor Estava falando Para mim Essa manhã Minha filha Não fica preocupada Em ser boa mãe Fica preocupada Em ser boa filha Para mim Fica preocupada Em honrar o meu nome Porque se você Honrar o meu nome Todas as coisas Serão acrescentadas Porque se você Pegar Meninas O que uma boa mãe Às vezes quer fazer Ela quer fazer Tudo para os filhos Ela quer fazer Tudo para os filhos E nesse Fazer tudo Para os filhos Ela pode se perder Ela pode se perder Ela pode se perder A Cláudia Minha prima Está aqui Beijo Tanta saudade Gente Eu amo tanto Essas primas É tão bom Ter prima Né gente Coisa mais linda E a minha família Ela tem uma característica Linda Porque todas As minhas primas São mulheres de oração Elas são Mulheres abençoadas E você Pode ser Essa pessoa Que vai gerar Nos seus filhos Crianças Com coração Temente a Deus Que vão ter primos Também Tementes a Deus Tá meninas É muito lindo isso Então meninas Vamos lá Porque se eu Estou procurando Ser reconhecida Como boa mãe Eu vou fazer Coisas que não Agradam ao coração De Deus E pode levar Meu filho A um caminho De permissão Pra coisas Que agradam Meu filho Mas não Agradam a Deus Coisas que Agradam Meu filho Mas que não Agradam a Deus Olha só Ele gente Ele não se prostrava Diante de imagens Ele não tinha Ídolos Mas ele se Prostrava Aos desejos Dos filhos Dele Ele se Prostrava Aos desejos Dos filhos Dele E quando Ele fazia Isso Ele não Honrava Ao Senhor Tá certo? Então meninas É algo profundo Aqui o que eu Estou falando Nessa manhã É um estudo Mesmo Que eu estou Fazendo Porque Se a gente For olhar Gente É tão fácil A gente consertar As coisas Que estão de fora É tão fácil A gente tirar Um livro Da prateleira É tão fácil A gente desligar A televisão E não deixar O nosso filho Assistir Algum desenho Que traz Coisas erradas Mas como É difícil Examinar O nosso coração Como é difícil Esse é o mais difícil Ai que linda Aqui ó A Vânia A Vânia É minha aluna Gente Minha aluna Na mentoria Minha aluna Lá no curso De adolescente E eu acho Ela muito Bonitinha Porque ela É muito Aplicada E aí Ela está Falando aqui Aqui já Fiz tudo Escondida Até as lives Escutava com fone Porque senão Eu estava Só falando De Deus Agora fazemos Orações Juntos Com a Bíblia E eles Também estão Com sede De aprender De aprender Então meninas Faz aquilo Eu mesmo Mais 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 O coração Do homem Ele tem Esse engano De sempre Querer mais Né Então meninas Olha só Raquel Queria tanto 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 Que o que Que aconteceu Ela teve José Daí depois Ela pediu Outro filho E o que Que aconteceu Ela morreu No parto Desse outro Filho Benjamin Ela teve O filho Que ela queria Mas ela morreu Porque é Pra esse Lugar de morte Que os ídolos Nos levam Vocês estão Entendendo? É pra esse Lugar de morte Que os ídolos Nos levam Você trabalha 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 Por um ídolo Você se cansa Se cansa Se cansa Você busca Uma posição social Você busca Dinheiro Você busca Isso Você busca Aquilo E ao final Tudo dá em morte Morte espiritual Porque você Não tem tempo Pra Deus Você não tem Tempo pros filhos Você não tem Tempo pro marido Você não tem Tempo de deitar Com esse marido Fazer um carinho Nele Sabe? Então Isso vai dando Em morte Quando você Não se coloca Nesse lugar De filha De Deus Você não Consegue Entender Tudo que Está nele Quando as Pessoas falavam Assim que eu Devia estar Satisfeita Em Cristo Eu não Consegui entender Como que uma Pessoa Poderia ser Satisfeita Em Cristo Se ela Se ela Tivesse um bom Emprego Se ela Não Tivesse dinheiro Se ela Não Tivesse isso Se ela Não Tivesse aquilo Mas hoje Eu entendo Hoje como eu Amo ao Senhor Jesus Como eu Amo ele De todo Meu coração Eu entendo Que toda Satisfação Está nele Então a gente Passa pelas Lutas Meninas Passa Nós passamos Nós estamos aí Com essa luta Com a minha mãe Tem as lutas Que vocês Não sabem Aqui Tem as lutas Contra mim Mesma Tem as minhas Fraquezas Tem as minhas Dificuldades Mas Quando você Entende esse lugar De filha de Deus Você consegue Entender que Tudo está nele Então quando você Começa a ficar Insatisfeita Com algo Você Volta o seu coração Para Jesus E fala para ele Senhor eu coloco Diante de ti Toda a minha Satisfação Em ti Agora Senhor Tudo aquilo Que eu estava Insatisfeito Eu te entrego Porque eu sei Que é o melhor Para mim Se eu estou Passando por Essa situação Se eu estou Passando por Essa dificuldade É o melhor Para mim Então Hoje meninas Nós queremos Aqui nessa live Eu quero aqui Nessa live Chamar vocês A renunciar Aos ídolos Do seu coração A Sandra Está falando aqui Estou com a minha Filha internada Nesse momento A Renata Está falando A pior guerra É aquela Dentro de nós Exatamente Então meninas Nós somos chamadas Hoje a renunciar Aos ídolos Do nosso coração Nós somos chamadas A colocá-los Como A colocar Jesus Como o centro Da nossa vida Não deixe de nutrir A sua família Não deixe de nutrir O amor do Senhor Pela sua família Para nutrir O seu próprio ego E eu penso Em Deus Hoje Em tudo Que eu vou fazer Assim Eu não coloco Expectativa Em homens E eu quero E eu quero te perguntar Será que você Pensa em Deus Em tudo Que você vai fazer Ou você Só pensa nele Quando você Precisa de algo Porque se você Só pensa nele Se você Só clama a ele Quando você Precisa de algo É porque você Está usando Deus Como um instrumento Para você Você está usando Deus Como um ídolo Para você Que vai resolver Os seus problemas Mas não É nesse lugar De ídolo Que ele quer estar Ele quer ser O ídolo Do seu coração Ele quer ser O ídolo Da sua vida Todas as atenções O que uma pessoa Faz quando ela Tem um ídolo Gente Tem gente Por exemplo Uma vez Eu fiz uma live Eu fiz um vídeo Com a Andressa Suíta E os fãs dela Viam o tempo inteiro Falar comigo Como é que ela era E tal e tal E eu fiquei assim Boba com aquilo E pensando Um ídolo gente É uma pessoa Que você respira ele Esses ídolos mesmo Assim Ídolo do Gustavo Lima Ídolo de gente internacional Sei lá de quem Gente Eles respiram essa pessoa Eles sabem A cor que a pessoa gosta O que ela come Eles sabem tudo Da vida desse ídolo E nós precisamos Ser assim com Jesus Nós precisamos Saber tudo Da palavra dele Nós precisamos Saber tudo Sobre o Senhor Para que ele Seja o único Na nossa vida Então O ídolo Você pode reparar Ele vigia os passos Ele sabe onde O ídolo dele Vai ter show Ele sabe onde Ele vai se hospedar Ele sabe tudo Deus está me levando Aqui a esse Paralelo com o ídolo Mas é isso Ele sabe tudo Sobre o ídolo Então nós precisamos Agir assim com o Senhor Nós precisamos Saber tudo Do Senhor Para que ele seja O único ídolo Na nossa vida Então outra pergunta Que eu quero te fazer Eu medito No caráter de Deus Eu quero me tornar Parecida com ele Eu confio nele De fato Ou eu confio Em mim mesma No que eu consigo Fazer No que eu consigo Fazer Para o meu lar Ser consertado Ou eu estou confiando Nele verdadeiramente Lá em Lucas 14, 26 Fala assim Se alguém Vier a mim E amar Pai e mãe Mulher e filhos Irmãos e irmãs E até a própria vida Mais do que a mim Não pode ser Meu discípulo O que que isso daqui Está querendo dizer Se você Se você Ama Se você Se prostra Mais para outras pessoas Do que Para o Senhor Jesus Você está tendo ídolos E é muito fácil Gente A gente colocar Mãe Pai Irmão Filho Nesse lugar de ídolo É muito fácil Então honrar a Deus É colocá-lo Em primeiro lugar Em tudo Em tudo É amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a Deus Sobre todas as coisas E não tem nada Gente Que desafia mais A nossa vida Do que a maternidade Na última live Eu falava Que aqueles que confiam No Senhor Não serão confundidos É muito difícil É Mas nós precisamos Ser apressadas Em obedecer Nós precisamos Ser apressadas Em sair do mundo Nós precisamos Ser apressadas Em buscar Aquilo que é melhor Para a nossa família Porque muitas vezes Nós estamos contaminadas Com o mundanismo E nós não fazemos Imediatamente Aquilo que é necessário Fazer E aí meninas Eu tava Eu tava pensando Aqui esses dias Seja qual for O caminho Que você tá traçando Seja qual for O calvário Que você estiver Enfrentando O Senhor Ele já enfrentou Por você Se você Tá seguindo Jesus Se você tá seguindo O seu ídolo Jesus Você tá andando No mesmo caminho Que ele Se tiver pedra No meio desse caminho Ele vai te mostrar Ele vai te sustentar Ele vai te carregar Quando for necessário Ele vai suprir As suas necessidades No caminho Basta que você Venha Após ele Basta que você Tome a sua cruz Teve uma live Aí pra trás Que eu falei Sobre isso Toma a sua cruz E siga-me Essa é uma ordem De Jesus Pra nós Toma a sua cruz E siga-me Talvez a luta Tá difícil demais Aí E você Tá paralisada Com essa cruz Você parou De seguir A cruz Tá tão pesada Tão pesada Você começou A olhar Tanto pro peso Da cruz Que você Parou de olhar Pra Jesus Mas Jesus Tá lá na frente Te indicando O caminho Jesus Tá lá na frente Dizendo assim Filha Vem aqui Vem por esse caminho Aqui Eu tô te sustentando Para de carregar Esse fato Tão pesado Eu tô aqui Te sustentando Então meninas Que nessa manhã Nós possamos entender Que o nome dele Precisa ser engrandecido Que o nome dele Precisa estar Acima de todas as coisas Que o nome dele Precisa Estar acima De todo nome Na sua vida Acima de todo nome Eu queria meninas Que vocês colocassem aqui Hoje eu vou encerrar A live um pouquinho Mais cedo Porque eu preciso Pegar alguns exames Da minha mãe Deixa eu só ver aqui Estou lutando Com a dor do luto Não estou conseguindo O melhor exercício Agora é o da alma Ah, tá falando aqui Pra outra pessoa Meninas A dor do luto É uma dor que consome Muitas vezes, né? Porque são muitas Lembranças A saudade Mas nós não podemos Deixar essa dor Nos consumir Ela é uma dor Terrível Mas nós precisamos Nos lembrar De olhar pro Senhor Olhar pra tudo aquilo Pra toda a história Que ele ainda tem Diante Diante de nós, né? Ele tem um processo Pra nós Ele tem vitória Pra nós A Luciana Tá pedindo aqui Faz uma live Falando só sobre O seu livro Então, meu livro É muito simples Né, meninas? Meu livro fala Sobre você se tornar Uma mãe sentinela Uma mãe Uma mãe eterna Fala sobre reflexões De oração E você pode pegar Aquelas declarações Da palavra de Deus E fazer em voz alta Todos os dias É importante, gente A gente declarar No mundo espiritual Flávia, vou ter Seu livro aqui No Equador Minha sobrinha Vem visitar Ai, que lindo Liz Que benção Que felicidade Minha amiga Meninas, olha só Nós precisamos Declarar no mundo espiritual Que nós queremos Então, hoje Nós precisamos Declarar Senhor Tira todos os ídolos Do meu coração Nessa manhã Se o Senhor Me colocou aqui Dentro dessa live É porque ainda existem Ídolos no meu coração A Flávia não está Trazendo isso aqui Pra outra pessoa Ela está trazendo Pra mim Porque ela está Obedecendo a uma voz Do Espírito Santo Então, meninas Vamos pedir agora Pra Jesus Faltam dez minutinhos Pra acabar a nossa live Vamos fazer uma oração Pedindo pra que Jesus Derrube Todos os ídolos Todos os ídolos Do nosso coração E que ele seja O único ídolo Do nosso coração Amém? Vamos fazer essa oração Pedindo Pedindo pelos nossos filhos Também Eu sempre tenho consagrado Consagrado os livros Sabe? Eu coloco aqui Em cima da mesa Eu falo Senhor Onde esses livros Onde esses livros chegarem Por isso que eu quis Tanto cuidar Desse primeiro processo Tem gente que assusta Que sou eu Que faço tudo E realmente Gente Eu estou muito Sobrecarregada Eu não vou dar conta Disso Não vou dar conta Porque desde que eu comecei A mexer com o livro Eu só faço isso Então eu começo a orar Eu falo Senhor Que cada livro Que sai dessa casa Chegue na casa De outras pessoas E abençoe o lar De outras pessoas E liberte Os filhos Dessas mulheres E traga libertação Para esses maridos E traga transformação Para esses maridos Para esses filhos Para esses maridos Para essa família Para essa mulher Então nós precisamos Declarar aquilo Que nós queremos No mundo espiritual Então nós vamos Orar agora Nós vamos orar agora E pedir Que Nós vamos pedir Que o Senhor Tire todos os ídolos Do nosso coração Tá bom? Então vamos lá Meninas Vamos orar Eu vou ter Eu vou tirar os comentários Mas eu vou orar De olho aberto Pra Se por ventura Cair Eu sei Tá bom? Senhor No nome de Jesus Eu quero colocar Cada vida Aqui na tua presença Senhor Eu quero colocar A vida dessa mulher Que está em luto Senhor Eu não sei Qual é o luto dela Eu não sei Quem ela perdeu Senhor Mas tu sabes Senhor Eu quero orar Por essas mães Senhor Que estão cansadas Que estão tristes Que não estão encontrando A felicidade plena No Senhor A alegria No Senhor Pai Eu quero te pedir Nessa manhã Que o Senhor Venha derrubar Todos os ídolos Do nosso coração Senhor Que o Senhor Venha mostrar Nessa hora Senhor Os ídolos Do coração Dessas mulheres Pai Cada uma Aqui Vai ser tocada De forma Diferente Porque eu creio Que no teu Espírito Senhor O Senhor Deseja Mostrar a elas Ó Deus Quais são os ídolos Que tem atrapalhado A adoração Ao Senhor Senhor No nome de Jesus Ó Pai Que o Senhor Traga agora A mente delas Aquelas que não Conseguiram identificar Quais são os ídolos Que elas tem Senhor No nome de Jesus Que o Senhor Venha revelar agora Na mente delas Ó Pai Traz na mente delas Quais são os ídolos Que estão tomando Teu lugar Senhor O ídolo da preocupação O ídolo Senhor De querer que o filho Seja perfeito De querer uma família Perfeita De querer que tudo Seja perfeito Senhor No nome de Jesus Venha derrubar Nessa manhã Os ídolos Que nós criamos O Deus Que nós criamos Que não é um Deus real Senhor Eu quero te pedir Senhor Um espírito De discernimento Sobre a vida Dessas mulheres Nessa manhã Que ao entrarem No seu quarto De oração Que ao meditarem Sobre essa palavra Que nós liberamos Aqui hoje Nessa live Senhor Que o Senhor Venha Trazer a mente delas Aquilo que precisa Ser refeito Aquilo que precisa Tirar Do coração Delas A ocupação Senhor E colocar O Senhor No centro De todas as coisas Senhor No nome de Jesus Que essas mulheres Que não vão Para a oração Senhor Que elas entendam Que elas estão Perdendo a guerra E que elas precisam Se posicionar Para aquelas mulheres Que às vezes Ficam de live In live Ouvem 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 Mas não param Para se prostrar Diante do Senhor Para endireitar Os caminhos delas Endireitar As veredas Delas Ó Pai Para aquelas Que já foram Incomodadas Com coisas erradas Que elas estão fazendo Mas elas continuam No mesmo erro Senhor Eu te peço Que o Senhor Venha revelar Também ao coração Dessas mulheres Aquilo que está No teu coração Eu sei Senhor Que o Senhor Não nos trata Segundo os nossos pecados Eu sei Senhor Que o Senhor Olha para nós E vê o teu filho Perfeito Que o Senhor Não tem pensamentos Ruins sobre nós Que o Senhor Não é um Deus Maldoso Que deseja Nos ver sofrendo Mas o Senhor É um Deus Que deseja Que estejamos Com o Senhor Na eternidade E por isso O Senhor Não poupou O seu filho E não nos poupará Também Senhor Que tenhamos A maturidade De entender Que todas As dificuldades E todos os processos Senhor Já passaram Antes pelas tuas mãos E que nós Sairemos disso Senhor Mais que vencedoras Em Cristo Jesus Pai No nome de Jesus Cuida do emocional Dessas mulheres Cuida Senhor Do coração Dessas mulheres Nessa manhã Para que elas venham Te adorar Verdadeiramente Em espírito E em verdade Senhor Que elas venham Ter plenitude Senhor Em ti Para que elas Alcancem A plenitude Senhor De saber Que nada Está faltando Nesse momento As situações Estão difíceis As guerras Estão difíceis Mas não tem Nada faltando Para ela Porque elas Têm tudo No Senhor Senhor No nome de Jesus Nos faz Nos lembrar Disso A semana inteira Toda vez Que a gente Pensar em reclamar Sobre algo Que está faltando Senhor Que a gente Se lembre Que nós Temos tudo Senhor No nome De Jesus Amém Meninas Amém 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 Meninas Eu vou ativar Aqui os comentários Amém Senhor Amém Jesus Queridas Aqui hoje Senhor Meninas Quero pedir Para vocês Coloquem a frase Aí Coloque a frase Assim Eu sou Plenamente Satisfeita Em Jesus Declara Isso Hoje No mundo Espiritual Eu sou Plenamente Satisfeita Em Jesus Vai escrevendo Aí meninas Porque eu quero Tirar Aqui A foto Com essa frase Tá Para vocês Colocarem No IG De vocês Indiquem Aí o meu livro Para outras pessoas Já vai estar Chegando nova remessa Então não vai faltar Em nome de Jesus Vai dar certinho Quando eu vi Gente Foi tanta 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 Coisa Que na hora Que eu vi Só tinha mais Uma caixa Foi tanto pedido Que eu vi Só tinha mais Uma caixa Então eu já corri Já liguei Para a gráfica E já estou Organizando tudo Tá Amém Meninas Eu sou Plenamente Satisfeita Em Jesus Agora Tira o print Aí Eu vou tirar Eu vou tirar Aqui também Deixa eu ficar Assim Mais arrumadinha Tira aí A foto Eu sou Plenamente Satisfeita Em Jesus Amém Amém Então agora Meninas Hoje é o que Você vai declarar Todas as vezes Que vier Algo na sua mente Dizendo assim Ih Mas você não vai conseguir Não Esse filho seu Vai dar problema Para o resto da vida Não Isso aqui Não vai dar certo Não Você vai Falar o seguinte Para Satanás Eu sou Plenamente Satisfeita Em Jesus Satanás Eu sou Plenamente Satisfeita Em Jesus Minha mente Eu sou Plenamente Satisfeita Em Jesus Ele é Tudo na minha vida E eu não vou me preocupar Com nada Eu lanço Sobre ele Toda a minha ansiedade Amém Meninas Então vai declarando Assim No mundo espiritual E declare em voz alta Porque Satanás Não vai ficar Nesse ambiente Satanás Não vai conseguir Permanecer Num ambiente De adoração Num ambiente Onde você Está declarando No mundo espiritual Que você É plenamente Satisfeita No Senhor Jesus Amém Meninas Meninas Então quem quiser Me conhecer Vai lá Na Assembleia Legislativa Eu vou estar lá Também com os meus livros Se não me engano É terça-feira que vem Então pode ser Que terça-feira que vem A gente não tem a live Mas eu vou avisando Aqui no Instagram Para vocês Tá bom Patrícia Obrigada por ter Comprado o livro Mari Glória a Deus Repete tudo Ah não Gente Olha aqui Repete tudo Tem que pegar a live Tem que pegar a live De novo E assistir Como é que eu repito Tudo em dois minutos Sou plenamente Satisfeita No Senhor Jesus Se for para repetir A frase É essa daqui Tá Meninas Então fica com Deus Flávia Você vai estar Na conferência De mulheres Vou também Na conferência Da pastora Márcia Barros Vai ser Mulheres de gerações Mães de gerações Eu acho que é isso Mães de gerações Meninas Tem hora que a gente Fica até Sem saber as datas Direitinho Eu estou aqui Meio perdida Nas datas O valor do meu livro Mas eu vou colocando Tudo no meu Instagram Tá O valor do meu livro É 60 reais Com frete Para qualquer lugar Do Brasil Tá bom meninas Então beijo Para vocês Luciana Santiago Leia Pastor Andréia Que honra Ter pastoras aqui Né Deise Ludi Correia Comprei o livro Esperando Ansiosa Meu livro vai chegar Amém Eunice Nossa gente Como Deus é bom Né Esse livro Tá indo pra tanto lugar Ó A Viviane Que é lá de Portugal Tem tanta gente De Portugal Gente Me Me seguindo Flávia Faça uma oração Pelas crianças Por favor Muitas crianças Doentes Vamos fazer Sim Eu vou Fazer uma oração Tá Contra todo o espírito De enfermidade Agora Não vai sair Não vai Não vai dar tempo Porque o Instagram Vai cair Beijo Cláudia Beijo Minha prima Fica com Deus Aí Clarice Cristina Todo mundo Fica com Deus A live vai ficar Salva sim Pra você mandar Pra outras pessoas Tá Beijo 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 Ó Tem gente Dos Estados Unidos Japão Tem gente Tudo quanto é lugar Pois é Livro pra Inglaterra Eu mando Minha amiga Mas o frete É tão caro Né Mas eu mando Tá bom Beijo pra vocês Meninas Fiquem com Deus